A primeira lembrança que vem foi em 89, quando nós conseguimos dar o título ao Botafogo. 21 anos que o Botafogo não conseguiu mais um título e em 89 nós conseguimos dar esse título ao Fogão. Então a primeira emoção que veio foi essa, de ter dado essa alegria a esses torcedores botafoguenses que tão merecia esse título, por tudo que eles fizeram pela gente, por estar na torcida, porque sem a torcida não somos nada. Então me deu uma emoção muito grande e peço até desculpa que a emoção é muito grande. Então veio logo essa data na minha cabeça, quando eu visei agora aqui no Maracanã. Tive a honra de jogar no Botafogo, 14 anos, então acompanho o Botafogo de onde que eu estiver, eu venho acompanhando, gostaria de estar mais próximo, mas infelizmente ver até as minhas condições de trabalho, as coisas me possibilitam de eu estar mais participante. Mas sempre quando eu tenho uma oportunidade de vir aqui no Rio, eu vou lá no Botafogo, vou lá no Engenão, porque o Botafogo é minha casa, eu tenho uma ligação muito grande com o Botafogo, sou botafoguense, demos esse título aí que foi muito importante para essa torcida do Botafogo e a torcida do Botafogo é minha família, o general do Severiano, o Nilton Santos, o Engenão, são minhas casas, então eu me sinto muito bem, estou torcendo aí para que o Botafogo volte aí à primeira divisão, se Deus quiser vamos estar aí na primeira divisão novamente. E quando a gente fala em Copa de 86, a primeira coisa que vem à cabeça são aqueles dois golaços, aqueles dois petardos, isso ainda marca muito e mexe com você? Bom, também, foi um momento muito importante na minha vida, eu fui o último jogador a chegar lá em Toluca, nesse grupo da seleção, e graças a Deus eu consegui ser titular logo no segundo jogo, e consegui fazer dois belíssimos gols, inclusive um deles estará na sexta posição, um dos gols mais belos de todas as copas, então eu agradeço a Deus, também agradeço aos meus companheiros que me ajudaram muito, me orientando, me dando força, também quero agradecer aqui o falecido Telê, que também se ele não chegaria à seleção, que foi ele que me convocou, e me ajudou muito, me orientou bastante, então eu só tenho que agradecer, foram momentos na minha vida assim, especial, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, para mim é uma honra poder ter representado o nosso país, um orgulho para mim, eu procurei dar o máximo, para que a gente pudesse alcançar aquele título, infelizmente não conseguimos alcançar o título, que era ser campeão mundial, mas saímos de cabeça erguida, porque tentamos fazer o melhor, nem sempre a gente fazendo o melhor a gente consegue vitória, o futebol tem essas coisas, mas o mais importante é você sair com a sua consciência tranquila, de cabeça erguida, sabendo que você procurou fazer o melhor, pelo seu país, pelo seu clube, e pela essa torcida maravilhosa que nós temos. Se eu pudesse abraçar o Maraca, eu não tenho esse tamanho todo para abraçar o Maraca, mas o Maraca está aqui no meu coração, porque foi onde eu tive muitas alegrias, muito obrigado Maraca, muito obrigado a vocês aí torcedores, que torceram por mim, aqueles também que não torceram, porque a gente não pode agradar a todos, mas está aqui a minha gratidão, o meu abraço, muito obrigado.